Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um suspeito de tráfico de drogas foi preso na Compensa Azul Noeste da capital. A polícia intensificou as ações na área nos últimos dias. Paulo Augusto, conhecido como Playboy, era investigado havia um mês. Ontem, os policiais fizeram campana próximo a uma casa na Compensa, onde ele guardava os entorpecentes. No momento que os nossos policiais abordaram, ele empreendeu fuga no veículo. Logo em seguida, ele bateu numa calçada, não conseguiu mais fugir. Passou a correr. Em via pública, nossas equipes conseguiram fazer a detenção dele. Este é o carro que ele tentou fugir. Na casa, os policiais apreenderam quase 20 mil reais em dinheiro, maconha do tipo skunk e pasta base de cocaína. A polícia acredita que a droga pertence a colombianos. Em uma semana, esta foi a segunda apreensão de drogas e dinheiro relacionada ao tráfico de drogas na zona oeste aqui da capital. Na semana passada, a polícia realizou a Operação Nova Aliança, quando foram apreendidos mais de 100 mil reais em dinheiro, uma arma, drogas e peças de veículos. O objetivo da polícia é combater o tráfico na área. Playboy se juntou aos outros oito suspeitos presos na Operação Nova Aliança e foi levado à cadeia pública de Manaus. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje sete pessoas envolvidas com tráfico e roubos. Com o grupo, 11 quilos de drogas foram apreendidos. André Vasconcelos era o líder do grupo. Lilian Barbosa Barros e o colombiano Wilson Castilho Barria forneciam a droga. Os outros quatro integrantes eram Glenda Moreira, Paulo Figueiredo, Ita La Salles e Kinsiger Eduardo Lima. O grupo estava ligado a outra quadrilha presa na semana passada por assalto a uma loja de eletrônicos. Era dessa forma que eles sustentavam o tráfico. Ontem, com a participação do 13º DIP, que também já investigava um deles, que é o André, que teve participação nesses roubos, nós prendemos o André e a partir daí a coisa evoluiu para uma quadrilha composta de sete elementos relacionados com tráfico de drogas. Com os suspeitos foram apreendidos 11 quilos de maconha do tipo skunk e cocaína. A polícia chegou até o grupo depois de um assalto a um empresário no mês de junho, quando foram roubados cerca de 50 mil reais em joias e eletrônicos. Eles se reuniam com armas e procuravam lojas, procuravam empresários para fazer assaltos. Mas, como a quadrilha foi desmontada pela DRF e também pela CAOP, então eles passaram a precisar de dinheiro e começaram a também agir no tráfico de drogas. O grupo vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. O corpo do caseiro Rodrigo Cavalcante Gonçalves, de 21 anos, foi encontrado na manhã de hoje, no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus. A vítima foi morta a pauladas. A suspeita da polícia é de latrocínio, porque alguns eletroeletrônicos foram levados do sítio que Rodrigo trabalhava. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A Polícia Militar do Amazonas fez uma reunião hoje para discutir as estratégias de policiamento durante os Jogos Olímpicos aqui na capital. Vão ser 1.200 policiais trabalhando nos dias de jogos. A maioria deve atuar na arena e no entorno. Vamos estar ocupando também um perímetro de segurança. A preocupação é desde a saída do torcedor de sua residência, terminais de ônibus, parada de ônibus, área de concentração, os hotéis, centro da cidade. Haverá perímetros de acesso no raio de 1 quilômetro. Só vai entrar nesses locais quem tiver o ingresso ou for credenciado. Apesar do alto número de policiais militares nesses três dias de jogos do período Olímpico, há uma preocupação. As companhias interativas comunitárias que trabalham nas zonas Norte e Leste vão trabalhar nas Olimpíadas. E a pergunta que fica é, como é que vai ficar o patrulhamento nessas áreas durante esses dias? Cada SICOM é responsável pelo policiamento da sua área. Nas áreas de interesse dos Jogos Olímpicos, será utilizado este uniforme, que é o rajado urbano, para a arena, o live site e os demais pontos de interesse que têm relação com as Olimpíadas. Hoje a reunião serviu para ajustar os últimos detalhes. O trabalho inicia à meia-noite. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.